A polícia prendeu um homem que estava foragido da justiça e ficou escondido na casa de parentes, na Santa Maria da Codipe. O nosso caríssimo repórter, Tony Silva, ele foi lá, apurou e traz os detalhes aqui, ó. Joga na tela, meu amigo, Tony Silva, um homem do sapato vermelho. Bom, e assim você está acompanhando a chegada de um carro do 22º Distrito Policial, que fica na região da Santa Maria. Chega agora aqui na central de flagrantes de Teresina e os policiais Erlon e Monsegão, eles estão conduzindo um homem que é acusado de ser foragido, de vários crimes e ser foragido da justiça. E contra ele havia um mandado de prisão. Temos imagens aqui da chegada, imagens que você acompanha no detalhe e ele, depois de denúncias, foram realizadas, feitas denúncias de que ele estava em uma situação ali na zona norte da capital e os policiais foram lá e cumpriram mais este mandado. E agora ele está aqui entregue na central de flagrantes de Teresina para serem feitos os procedimentos cabíveis. É um mandato de recaptura contra o mesmo, para ser cumprido agora em regime fechado, oito anos e sete meses por crime de roubo, sendo que o mesmo já possui outras passagens, uma por homicídio, mais duas por roubo e uma por porte ilegal de arma de fogo. Desde muito novo a pronta no submundo do crime. É fugitivo? Fugitivo da major César, aproximadamente dois anos se foragiu de lá e agora vai voltar com esse mandato de recaptura para o sistema fechado. Fugitivo da major César